Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não é PTZ O brevo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi duvida e tudo ouvindo Mas olha no pincão Ele me arrastou com a treta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi duvida e tudo ouvindo Mas olha no pincão Ele me arrastou com a treta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Obrigado.